Se nós conseguimos um pouco, Arriba é parte de Antanarna, eu tenho visto que tem um processo de reorganização, que está canando umas lá que outras, mas que a torta toma também no tempo. Então, eu vou tratar de estruturar também e a descrição de que funciona, preparar de tal maneira que não está passando a organização, mas, naturalmente, é valorização, o mês da ONU justo, e da quadra, que é peso de trabalho. Esse aqui não está, mas o assunto não está tardando, e está trabalhando, naturalmente. Tem um ou outro que nós queremos, o porquê da clave, finalmente, aqui, mas não por vista de segurança aqui, nós esperamos, e ojalá, que a hora que não chega a ser na leuta, um pressuposto também. De outra banda, nós temos assuntos, que nós temos que fazer na PN de Trabalho, departamento, na Riva na MES, tem algum assunto, que eu digo, de uma bevuldidade, de uma diferente empleada no público, para poder exercer uma função de maneira de mestratar, para poder executar a visão de donador de trabalho, e, para poder brindar um serviço, um salto, um salto, um salto de qualidade na nossa comunidade. E se nós, para ter viajado, de um certo departamento, nós temos que ir para a Sinaloa, para atender o assunto, de aplicação, e o aplicação é necessário, para conseguir melhorar a qualidade do serviço, mas também, para o emprego público, também, por causa, em termos de promoção, e, para o emprego público, está tratado, pouco a pouco, para resolver. E, sem daqui de fogo, nós temos que mencionar um reto que tem, para o emprego público, está tratado, para adaptar diferentes reglas, não de trabalho, para assinar, e donador de trabalho, que é a segurança, que o torrente está cumprido, mas, de outra banda, nós, como sindicato, também, da BISA, e, como donador de trabalho, também, se percorar para o cumprido, para atender tempo, que é de reação, que o emprego público, que o tene, e, amtana, não tem medo de cumprir, mas, de novo, tem medo, que a boca, e, como donador de trabalho, se queda sem cumprir.